Olá mamães de princesa, hoje vim mostrar mais um penteado pra vocês. Vou começar dividindo no meio. Na frente vou fazer mais uma pequena divisão. Desse jeito. Não precisa ser perfeito porque perfeito é Deus. Agora na parte da frente vou fazer quatro divisões. Desse jeito. Agora vou prender as laterais. Olhe a felicidade da Barbie Grill. KKKKKKKJ. Vou fazer dois pompons nas laterais. Desse jeito. E não pode faltar o baby aí da gata. Colocando o laço. E esse foi o resultado de hoje. Se você também gostou deixe seu like pra fortalecer nosso canal. Beijinhos pra vocês. E essa foi a sua feliz. Tchau, gente. E aí E aí E aí E aí E E E aí A CIDADE NO BRASIL